Olá, amigos do Tênia! A dica de hoje é pra deixar os lábios bem pá, sabe? Botocado! Mas o melhor é que a gente não vai usar botox. O efeito é tipo da Kylie Jane, aquele bocão maravilhoso que virou sucesso e toda mulher quer ter, né gente? Então vamos começar porque a dica tá bem legal. Então a primeira dica é pegar o pincel que você usou a base e dar uma passada nos lábios pra tirar a cor natural dos nossos lábios. O meu, por exemplo, é bem rosado. Agora eu vou pegar um lápis de boca, eu escolhi na cor marrom e vou fazer um delineado nos meus lábios. Só que a dica pra deixar eles um pouco maiores é que você vai passar um pouquinho por fora, entendeu? Da sua linha natural. Mas é só um pouco, pra não ficar nada muito artificial. Eu vou mostrar isso agora, olha. Agora aqui nessa parte, a gente não vai fazer aquele coração certinho não, a gente vai deixar mais arredondado. Eu vou trazer esse lápis também um pouquinho pro interior dos lábios, só nos cantinhos. Eu vou separar duas cores de batom, um marrom mais fechado e um pouco mais claro, tipo puxado pro bege. E vou aplicar com o pincel. Então presta atenção em como que a gente vai passar isso, que a gente vai jogar um pouquinho com as cores também. Eu vou colocar, tipo assim, um dedo e vou passar daqui pra fora. Esse centro a gente vai deixar sem nada. E lembra sempre também de misturar o batom com o lápis de boca pra não deixar nada marcado. Bem natural. Agora eu vou pegar um pouco da cor mais clara e aplicar no centro dos lápis. Bom, e agora pra tirar toda essa marcação, eu vou limpar um pouco meu pincel no papel, tiro esse excesso de batom, venho aqui e vou misturando, bem de levinho. Pra finalizar, você pode aplicar um gloss labial nesse centro também. Se você não gosta de batom cintilante, pula essa parte. E tá pronto! O segredo é espalhar todas as cores pra não deixar nenhuma marcação. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e na semana que vem tem mais espelho meu. Até lá! E aí E aí E aí E aí Obrigado.